Domingo, mais uma vez, incêndio no lixão da cidade do Senhor do Bonfim. E como você pode perceber na imagem, a maioria do lixo é jogado aqui. O carro do lixo, ele está saindo, jogando o lixo outra vez aqui no lixão. É um trabalho que há anos é dessa forma aqui na cidade. E aí a gente vai relatar o incêndio que aconteceu na tarde de ontem. Quase à noite começou os primeiros flocos de incêndio. A gente vai saber dos catadores se eles tentaram conter o que realmente motivou a esse incêndio. As informações são diversas. Alguns dizem que o fogo surgiu do nada, que acontece devido ao calor. Algum vidro acaba, de certa forma, posicionado ali com papelões e acaba pegando fogo. Mas também tem outras atividades que o pessoal tem o costume de queimar alguns pneus para coletar aquele ferro que tem dentro do pneu. Talvez isso também ocasione alguns incêndios aqui no lixão. O que não deixa de ser, pessoal, prejuízo para alguns catadores que trabalham de forma privada aqui dentro do lixão. Ontem eles tentaram fazer a contenção do fogo. A gente buscou informações e disse, vamos reforçar com a fala de um rapaz, Matheus, que vai falar com a gente, referente a esse incêndio aqui no lixão da cidade do Senhor do Bonfim. Você pode ver muita fumaça. O corpo de Mobeira esteve aqui hoje pela manhã. Você pode observar que uma das partes aqui está totalmente destruída. Essas partes talvez elas serviriam até de lucro para os catadores. Vamos saber se realmente existiu esse prejuízo, como foi citado no início da matéria. Que essa informação chega, mas o melhor a falar é uma pessoa que trabalha aqui nessa parte. E o que chama a atenção, Walter Leite, e você que nos assiste no JR Notícias, é que diversas vezes aqui o lixão do Senhor do Bonfim já passou por esses processos de incêndio. Isso faz com que o corpo de Mobeira se desloque, venha tentar aqui conter as chamas, faz com que as pessoas percam o lado financeiro também, quem trabalha aqui principalmente, que junta a maioria dos lixos, que deixa ali posicionado no montante do lixo, acaba perdendo papelões, plástico, arrafapete, entre outros objetos. E o que chama a atenção também é a fumaça que estava na cidade de Senhor do Bonfim. Algumas casas próximas aqui, que de certa forma traz um dano danado para a saúde. Não é fácil isso aqui que você observa. Como você pode ver, a maioria do fogo já foi contido, só a presença da fumaça. Alguns pontos de chamas pequenas. Você percebe também que tem um trabalho aqui que o pessoal está realizando com alguns maquinários. Você percebe que eles estão, de certa forma, juntando algumas partes de lixo, e a areia acaba impedindo com que isso se propague, com o fogo que se propague. A gente pede até ao nosso repórter NL que ele ceda algumas máscaras para a gente, porque realmente não é fácil. A gente vai tentar falar agora com o catador aqui, o Matheus. Ele não quer se identificar fisicamente, mas o nome, a idade, 23 anos. Há três anos que ele trabalha aqui nesse espaço e a gente vai saber com ele a realidade disso tudo. Matheus, relate tudo o que aconteceu. Iniciou a chama, vocês tentaram conter, como foi? Nós tentamos conter o fogo, aconteceu lá na frente, mas não deu tempo. O fogo é demais. Isso aí gera prejuízo para vocês? Ave Maria, nós perdemos mais de 10 mil contas de prejuízo nesse fogo, de domingo para hoje. Você deixa tudo junto ali próximo para facilitar para vocês, não é isso? Deixa tudo junto, já para vir o caminhão para levar para o galpão. Matheus, há quanto tempo você trabalha aqui? Há três anos já. Há três anos, não é isso? Isso. Hoje o Corvo de Bobeira esteve no local, vocês também ajudaram a fazer esse trabalho? Uhum, com certeza. Você se preocupa com essa questão de incêndio sempre? Inclusive, aquilo ali é fogo, é Matheus? Olha lá como é que está lá o canto de fogo lá também. Ali vocês já vão tentar conter, então, aquilo ali? Com certeza, para não passar para queimar o resto dos materiais, que ali também é nosso, está vendo? Os bagues lá na frente. Isso aqui já é uma preocupação para vocês, não é isso? Com certeza, mas prejuízo para nós, se continuar queimando aí, como é que está? Bombeiro esteve aqui, mas já foi embora já o bombeiro? Agora é vocês que vão tentar apagar aquilo ali? Com certeza. Qual é o processo que vocês fazem, Matheus? Porque a gente percebe que tem vários recicláveis de fácil, fácil para pegar fogo, entendeu? Como é que vocês fazem, então, nesse carro? Para o lixo, assim, com o cabo de bassoura, para não passar para o outro lado. Para não passar para o outro lado. É isso. O pessoal aqui trabalhando, todo mundo. Muito obrigado, viu, Matheus? Mas, ó, lixo ali, muito lixo e alguma parte aqui já pegando fogo. Como Matheus citou aqui, ó, pessoal, tudo bom? Pessoal aqui trabalhando. A gente observa aqui, você que está nos acompanhando. Lixos e mais lixos e o fogo se propagando. Já há uma preocupação aqui para eles, né? Você percebe, não vou encostar muito, Você percebe que já tem uma parte aqui, uma parte pequena, mas que pode se propagar e levar danos ainda maiores, porque tem a preocupação, tem o material reciclado lá, já junto. É aqueles trabalhos de forma privada. Tem a cooperativa que trabalha ali ao lado do consórcio, mas o pessoal aqui, a maioria, é de forma privada, já em outra situação. Mas o cenário é esse. Aqui na cidade do Senhor do Bonfim, você pode ver. Há alguns questionamentos de aterro sanitário aqui na cidade do Senhor do Bonfim, de talvez o lixão do Senhor do Bonfim parar de existir da forma que é, uma forma aberta, que leva esse cenário aqui para você. Quem está na cidade está se incomodando demais, mas também já há uma preocupação até mesmo pela certa resistência das pessoas que trabalham aqui nesse espaço, é porque eles precisam ganhar o seu lado financeiro. Minha senhora, posso falar com a senhora? Posso dar uma falha aqui? Com licença aqui, viu? Desculpe incomodar. A senhora se preocupa quando acontece esse tipo de incêndio, senhora? Sim, com certeza. Gera prejuízos? Gera, sim. Eu mesmo perdi meu material todinho que tinha aí. Eu tenho quatro filhos para criar. Eu sustento daqui meus filhos. Prejuízo de mais ou menos quanto? Quase um salário. Mais um salário, não é isso? Ainda a gente percebe que ali começou uma parte e já preocupa vocês? Preocupa, sim. Já estão juntando em outro lado? Em outro lado, é. Para não deixar o fogo não pegar. Qual a avaliação que a senhora faz desse lixão aqui? Um exemplo. Digamos que o município queira fazer um aterro sanitário aqui. Seria viável para vocês, catadores? Sim. Facilitaria? Sim, com certeza. Muito obrigado. De nada. A senhora representa alguma cooperativa aqui da cidade ou trabalha de forma privada? Trabalha só para mim mesmo. Só para você mesmo? Todo esse material aqui você deixa aqui e faz a revenda? Eu faço a revenda. É revenda aqui na cidade mesmo ou para outras pessoas? Aqui mesmo. Obrigado, senhora. Eu lhe abençoo. Pois é isso, pessoal. Incêndio aqui no lixão. A gente mostrando tudo. E o cenário que fica é esse aí, viu? Muita fumaça. Cenário de destruição total. Viemos até o consórcio público Piemonte Norte do Itapicuru para ter informações voltadas ao incêndio do lixão. O secretário executivo, Tonho Serqueira, ele não pôde dar entrevista, estava em uma reunião, mas obtivemos acesso a alguns relatórios explicando tudo sobre essa questão do consórcio e o lixão de senhor do Bonfim. Quem é o responsável? Qual a participação do consórcio diante disso tudo? E você vai entender a partir de agora. A responsabilidade pelo tratamento adequado do lixo recai sobre os municípios, ou seja, as prefeituras. Em outubro deste ano, a Superintendência de Infraestrutura de Transporte da Bahia, por meio da CEINFRA, notificou o consórcio de desenvolvimento sustentável do território Piemonte Norte do Itapicuru, por existência de ocupações irregulares, lixão, que cobre a parte da faixa de domínio, pertencente ao Estado. Lado esquerdo, próximo ao lixão de senhor do Bonfim, sentido a distrito de Quissé, rodovia BA 373, trecho entre BR 407. Em 2010, a Lei nº 12.305 representou um avanço significativo das discussões sobre gestão de resíduos no Brasil. No entanto, especialistas afirmam que, ao longo de 13 anos, a aplicação das medidas propostas tem sido lenta, pontual e, em alguns casos, ineficaz. Muitos municípios alegam a falta de recursos e condições técnicas para eliminar os lixões. Apesar de um acordo de cooperação firmado com o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Piemonte Norte do Itapicuru, em outubro do ano passado, a Prefeitura de senhor do Bonfim ainda não tomou medidas significativas para encerrar o lixão, implementar a coleta seletiva e apoiar os catadores de material reciclável.